Já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, do grupo RCN de Comunicação, a Josi Signoli, gerente do SEBRAE Três Lagoas. O nosso bate-papo é para falar justamente de empreendedorismo, porque a costa leste, a região leste está vivendo aí, está fervilhando, com a chegada das indústrias, com a chegada das empresas, mão de obra, precisa-se muito da mão de obra e inocência foi a pauta na semana passada com os líderes da costa leste e a Josi esteve por lá também participando. Primeiramente, Josi, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia também aos ouvintes do RCN Notícias. Realmente, na quarta-feira passada, no dia 28, nós tivemos aí um grande encontro de lideranças em inocência. O SEBRAE à frente, junto com a Associação Integra Costa Leste, porque na pauta do desenvolvimento nós temos o programa Cidade Empreendedora em expansão. Ele já esteve durante dois anos, nós renovamos esse contrato com a Prefeitura e dentro deste contrato, deste trabalho, desta entrega, nós temos aí uma oportunidade, uma perspectiva de oportunidade com grandes investimentos. E no caso, a Arauco está presente em inocência, já está trabalhando com a comunidade, já tem consultores presentes ali, colocando insumos de conhecimento na educação, no desenvolvimento econômico e de inocência. Já fez um plano, que é o PEOT, que é um plano de expansão urbano para inocência. E isso vem trazendo para inocência novas perspectivas de desenvolvimento. Então, a Associação Integra Costa Leste, com o eixo de desenvolvimento, organizou toda essa reunião, junto com a Prefeitura Municipal, e convidando lideranças aí de toda a Costa Leste. Foi muito interessante. Tivemos aí a apresentação do projeto Sucuriú, o que fez lá uma tarde muito produtiva, de muito conhecimento. Agora, Josi, quando uma empresa no pote com o Arauco vem, que é da celulose, muitas pessoas acham que é só celulose. E, pelo contrário, mexe com a estrutura toda de uma cidade. Eu vi você falando de educação, mas tem o ramo de hotelaria, alimentação. E aí que é hora do empreendedor aproveitar este momento. É o momento, e é o que foi dito pelo diretor Mário Neto da Arauco, pelo nosso diretor Cláudio Mendonça. As oportunidades chegam, e aqueles que estão preparados, que estão com a sua documentação em dia, as empresas que estão realmente competitivas, elas podem entrar nesse mercado, podem participar, e pode vislumbrar aí uma nova filial, né? Já que a matriz pode ser próxima em Três Lagoas, ou Paranaíba, ou Cacilândia, porque aquela região vai despontar neste momento. E isso veio muito na fala do diretor da Arauco, dizendo que é um projeto regional, dizendo que a Arauco ela quer desenvolver regionalmente a Costa Leste, e ela também vai atuar com municípios do entorno. Então, e é importante saber que, quando chega um projeto dessa magnitude, alavanca realmente todo o setor econômico. Olha só. E você esteve lá nessa reunião, como é que já está se vivendo a inocência, há poucos aqui, antes dos microfones abrirem, se for que a inocência realmente está diferente. Está diferente. Inocência hoje tem um movimento ímpar, por ser uma cidade de pequeno porte, lá com 8 mil e menos de 9 mil habitantes, ela está recebendo muitos investidores interessados em realmente instalar a inocência, buscando espaço, locação, terreno, instalação dessas empresas. E o importante é que a Arauco, ela veio com este planejamento ao longo do tempo. Então, em junho do ano passado, nós participamos de uma audiência pública com todos os empresários de inocência, e a Arauco já foi se posicionando e colocando ali conteúdos de que seria um momento único para a inocência. E realmente, um ano após este início, esse start, nós percebemos que a mudança, ela é grande. No dia 21 de junho, nós estivemos em São Paulo, e lá em São Paulo, a Arauco fez uma apresentação, o gerente de suprimentos, o engenheiro civil da obra responsável, o diretor-geral da Arauco, que é o diretor Mário Neto, fez uma apresentação para mais de 100 empresários, que poderão ser os epicistas, que poderão ser aqueles que estarão na grande obra, na grande entrega deste projeto. E de lá para cá, nós percebemos a importância da Arauco trazer de uma forma regional esse diálogo propositivo para a inocência, fazendo com que todas as lideranças tenham essas informações. Então, foi uma apresentação com o tempo de obra, qual a extensão do site, quando inicia, quando termina a obra, quais os momentos de pico dessa obra, e quais os impactos que essa grande empresa vai trazer para Mato Grosso do Sul como um todo. Eu acredito que nós teremos que fazer outros encontros de liderança, como foi feito em inocência, para que as pessoas que queiram investir, que queiram ampliar, que queiram também, talvez, abrir uma nova, uma nova frente de trabalho, um novo negócio, possa vislumbrar aí oportunidade. O momento é esse. O momento é esse. Eu vejo Mato Grosso do Sul à frente, né, com uma grande obra em Ribas, e o prefeito de Ribas esteve presente, prefeito de Castilândia, vários prefeitos da região, então eu acredito que foi um momento ímpar, e Mato Grosso do Sul vive esse momento de desenvolvimento, e de alavancagem de negócio, de fomento de negócios. Não esperar apenas o start da Aralco, né, porque a Aralco já está sinalizando, já está, né, falou, estou aqui, e ela precisa de um suporte, então o empreendedor que queira também aproveitar esse momento, não esperar colocar, vou dizer até na linguagem mais popular, o carrinho de mão ali com os tijolos, não, já está na hora já de começar a desenvolver. E o SEBRAE vai lançar junto com o Aralco, né, e a Prefeitura Municipal, uma capacitação de fornecedores. Essa capacitação vai realmente oportunizar que essas empresas se preparem e estejam presentes, participando deste grande projeto, isso ocorre o outro. E esse projeto já tem data, já marcada, já tem o calcário para começar a desenvolver? O projeto de capacidade de fornecedores? Capacitação, isso. É só procurar o SEBRAE, nós já estamos cadastrando as empresas, já estamos fazendo um catálogo dessas empresas, nós vamos produzir também dentro da agenda estratégica, que foi o lançamento da Cidade Empreendedora em Inocência, um mapa de oportunidades. Lançamos lá várias ações que vão acontecer localmente em Inocência, e a Aralco está junto ampliando, né, eu falo essa alavancagem aí de ofertas, de cursos, de capacitação. Todo o Sistema S também esteve presente em Inocência, porque durante esses últimos seis meses, a Aralco vem se reunindo com todo o Sistema S, para não dar duplicidade de ação, para não ter sobreposição de ações, tanto em Três Lagoas, quanto na região, quanto em Campo Grande. Então foi um encontro, um bate-papo de diálogo muito estruturado, para que os nossos líderes e os nossos empresários aproveitem esse momento. Agora, Josi, a gente está falando de Inocência, com a chegada da Aralco, mas isso acaba refletindo aqui também em Três Lagoas, né, já que nós temos aqui o aeroporto, que as pessoas chegam em Três Lagoas, se a pessoa desembarca em Campo Grande, para chegar em Inocência, também tem que passar aqui em Três Lagoas. Sim, eu acredito que Três Lagoas aproveita e muito esse transbordamento, né, desse grande projeto, com a rede hoteleira, com o comércio, com a locação de veículos, com prestação de serviço, né, e com a rede hoteleira. Eu acredito que Três Lagoas também tem capacidade aí com as empresas de fazer bons negócios com a Aralco, já que eles passaram por esse processo, com a vinda das grandes empresas aqui para Três Lagoas. Por isso que eu acredito que as empresas que fizeram o programa de fornecedores com o Sebrae possam fazer também a sua recertificação, da sua documentação, para que ela consiga se cadastrar junto à Aralco e fazer bons negócios. Isso é importantíssimo, a sua fala de essas empresas buscar aí estar apto a atender, né? Não basta boa vontade do documento, tem que estar pronto também. Tem que estar pronto. As normativas, agora nós temos o E-Social, nós temos várias outras, né, normativas que precisam estar vigentes, e aí este, eu falo este momento, é importante se aproximar do Sebrae, é importante estar junto também à Prefeitura, é claro que teremos aí o apoio muito maior agora e continuado da Aralco, dentro deste processo de capacitação, e nós já estamos estruturando, está já no finalmente estruturado, e vamos começar a capacitar essas empresas, recertificar as que já estão certificadas, e fazer com que haja, de fato, este caminho, essa oportunidade, essa viabilização de negócios. Fazer muitas rodadas de negócio também, né? Na região, acabamos de fazer uma aqui, vamos fazer Inocência, vamos fazer em Aparecida, Paranaíba, Castelândia, trabalhar nesse dinamismo regional. E nós temos uma associação que apoia, né, todo esse processo, que é a Integra Costa Leste, que está muito atuante com esta educação, de desenvolvimento, de turismo, também trabalhando esses roteiros, trabalhando essa integração, trazendo essas lideranças para, de fato, esse momento único que nós estamos passando. Agora, Josi, a gente fala de empresas, e na situação do médio e o pequeno, também aproveita esse momento, esse boom? Aproveita muito. Olha, para você ter ideia, por exemplo, nós vamos precisar de fornecimento de todos os tipos. Então, o médio e o pequeno, ele tem até mais oportunidade, porque as empresas, nas suas licitações, elas também têm uma forma de incentivar, e de fazer com que elas participem do processo licitatório. Então, eu acredito que você que está agora, né, no seu negócio, e quer fazer aí uma estruturação, pode procurar o SEBRAE, pode procurar nossas consultorias, o programa Cidade Empreendedora, que está em Aparecida, Paranaíba, Inocença, está na região Água Clara, ele traz consultoria gratuita, e traz essas oportunidades, desses encontros. Então, o MEI, a ME, a média e a pequena empresa, ela está inserida, sim, veja você, com padaria, com alimentação, alimentação fora do lar, é o que mais vai existir, com hospedagem, com qualquer tipo de prestação de serviço. E nós temos as terceirizadas, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos muitas empresas terceirizadas, já atendendo essas grandes empresas. Inocenças, nós temos mais de 1.300 pessoas, já trabalhando no setor florestal. Então, o setor florestal, o agronegócio, quem talvez esteja aí procurando, em que trabalhar, se você tem um olhar para a Costa Leste, qual o setor mais alavancado na Costa Leste? É o agronegócio. Me desculpe o jovem, mas às vezes você está pensando em fazer contabilidade, faça um curso voltado ao agronegócio, de florestas, você já sai empregado para o mercado de trabalho. É o que eles mais procuram. É só mudar realmente o olhar, é só ver em que a sua região está ofertando. O que oferta você, jovem? Procura essa capacitação. A gente fala que tem muita gente fora do mercado de trabalho porque falta capacitação, mas às vezes ele está procurando algo em que não é voltado para a vocação local. Isso é verdade. Diariamente, noticiamos aqui essa procura pela mão de obra qualificada, diariamente incentivamos as pessoas a realmente olhar, né? Acho que está olhando para o caminho errado. Tem que fazer um olhar contrário, olhar realmente para dentro de casa e ver como que está aquecido esse setor do agro. E o SEBRAE está aí também para que as pessoas visitem o SEBRAE, participe dessas reuniões, vá até o SEBRAE, tirar suas dúvidas, conversar com o consultor, não é mesmo? Sim, estamos lá todos os dias com atendimento, nossos analistas, nossos consultores e temos o ALI, que é um agente local de inovação visitando empresas. Temos agentes locais também visitando as empresas, conversando com o empresário, ofertando as nossas consultorias, trazendo para ele os nossos cursos, as nossas palestras. Nós temos, eu acredito, uma boa interação com o comércio, com os empresários, com os prestadores de serviço. É. Realmente, Três Lagoas, a região leste, está vivendo um momento diferenciado aqui no nosso estado. Você precisa apenas ter um olhar aberto para esses setores e acompanhar essas mudanças. Josi, você volta ainda essa semana ou outro dia, porque o Sebrae está à frente, estão várias reuniões, vários eventos para fomentar ainda mais, não só o empreendedorismo, mas, assim, como você mesmo disse, a mão de obra, o comércio, enfim, o Sebrae se faz presente e temos eventos, inclusive, já para acontecer ainda esse mês, não tem? Temos. Nós temos, dia 6, agora, uma grande palestra de inovação lá no Buritis Eventos, né? É um evento gratuito, você só colabora com um quilo de alimento, não perecível, que nós vamos passar aí para as entidades. É um evento que acontece com todo o Sistema S, estamos trazendo aí o Tony Ventura, para falar mesmo deste momento, que é que o empresário precisa estar atento para aproveitar as oportunidades. Então, dia 6. Dia 6. Ó, então, vamos já deixar anotado aqui, então, né, produção, já para a gente conversar com a Josi, antes do dia 6, sobre este evento que acontece aqui em Três Lagos. Para você, meu amigo, empresário, grande, médio ou pequeno, o momento é esse. Às vezes, o empresário, ah, meu comércio está ruim. Calma, procure o Sebrae, vá conversar com o consultor e vê onde é que está errando, né? Sim. Mas a gente precisa também de um puxãozinho de orelha, parar, analisar para ver o que está acontecendo de errado para aí sim tomar um caminho incerto. E aqui em Três Lagos, você conta com o Sebrae. Basta ir lá no Sebrae, bater um papo com eles, você tem certeza que bons negócios virão.